Governo, coloca sobre sigilo, vou usar a Fábio, ou seja, eu só tô repetindo o que o Baylor disse. Mas assim, quem diria, né, velho? Vamos carregar a matéria em si. É... Esqueci o que eu ia falar. Então vamos lá. Não, 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 lembrei. Não, é que é muito engraçado que eles fizeram boa parte da campanha do Lula em cima dos sigilos que o Bolsonaro colocava em muitas coisas do seu governo. E assim, não precisou nem de três meses de governo Lula que ele já começou a colocar sigilo. Aí agora, depois de ter estourado aquele caso da Aniele Franco, aí pronto. Cara, não precisou nem entrar no governo, se eu não me engano. Porque eles, bem no início do governo, ele já meteu o sigilo no cartão corporativo, inclusive em algumas coisas da PEC de transição, se eu não me engano. Ah, então. Incrível. Verdade. E quem não se lembra dele na campanha falando, né? Exatamente. Orçamento secreto, tipo, meu... Tem como puxar aí o... Tem como puxar ele falando disso? Ah, mó trampo, né? A galera lembra do que ele falou. Ou vocês querem botar. Vamos comentar na matéria, eu vou vendo se eu consigo achar. Bora lá. Vamos comentar a matéria. Governo Lula coloca sob sigilo voos da FAB para ministros do STF. Até agora, jatinhos da Força Aérea fizeram mais de 50 viagens para transportar magistrados do Supremo. Bota pra baixo aí. Com a justificativa de manter a segurança de altas autoridades, o governo do presidente Luiz Nácio Lula da Silva colocou sob sigilo as informações sobre voos com jatinhos da Força Aérea Brasileira, solicitados pelo Ministério da Justiça a ministros do STF. A informação foi publicada na Gazeta do Povo. Segundo o jornal, que obteve dados parciais por meio da Lei de Acesso à Informação, já foram realizadas 54 viagens, sendo 40 com apenas um passageiro, o Uber Aéreo. O Uber Aéreo é bom. O custo dessas viagens já supera R$ 800 mil. Quem mais viaja é o ministro Alexandre de Moraes. Quem diria, né? Os voos para ministros do STF se intensificaram a partir dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. A justificativa é que os membros da corte estariam sendo importunados e hostilizados em voos comerciais. Segundo o jornal Paranaense, esses voos passaram a ser camuflados sem especificar o passageiro. Eles têm sido registrados apenas como voos à disposição do Ministério da Defesa. Bom, continuar lendo, acho que não precisa, né? Bata, deixa eu fazer uma charada contigo? Vai. O que é o que é? Lá vem. Já me pegou de surpresa essa charada, agora eu tô curioso. Vamos lá. Lá vem. O que é o que é? O poder subiu tanta cabeça que ficou careca. Cara, sabe o pior? Isso era um negócio que eu não vou nem falar. Eu tô respondido pra gente fazer um corte, isso aqui é engraçado. Ah, tá bom. Vai de novo então, vai. Batista, eu posso fazer uma charada? Calma. A gente tem que fazer qual que é a resposta, qual que é a resposta que eu vou dar. Não sei, tem que ser espontâneo. Eu não sei qual que é a resposta. Tem que ser uma resposta engraçada. E lá se vai o corte. É, uma vez que me corta. Parabéns, Batista. Eu consegui estragar o corte. Pô, não tem muito o que falar, né? Tipo, cara, assim, ó. Eu só não entendi se a questão dos gastos ainda vai ser disponível na lei de acesso à informação ou que vai estar disponível no site da transparência. Se não tiver, aí, meu amigo, aí é coisa pra... Aí, cara, aí é coisa muito séria mesmo. Muito séria mesmo. Porque foi o que foi feito nos sigilos, né? Não mostraram quanto que o Lula tava gastando aí no cartão corporativo e outras questões. Agora, esse negócio de onde os ministros vão ir e manter sob sigilo isso, eu não sei. É complicado mesmo. Porque, querendo ou não, eles são grandes autoridades e que tem uma rejeição absurda dentro do Brasil, então... Mas eles andam com o aparato todo do Estado de Segurança, né? É. Vire e mexe, recebo. Renan, eu sou de Estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de Estado de não sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso. Vai entrar em contato com a nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano. Você vai conseguir no Congresso.